Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza com vocês? Então galera, fazendo esse vídeo hoje, né, pra falar de alguma coisa que aconteceu com o meu Gol Quadrado Mas é que eu já tô acostumado, então eu sempre falo pra vocês aí que tem um carrinho antigo, um Golzinho, um Voyage Qualquer outro carrinho mais antigo, um chevetinho, o que for, cara, o carro antigo Não desista do carro antigo porque sempre vai acontecer algum probleminha, né Já falei pra vocês, a maioria dos meus vídeos eu falo pra vocês Você arruma alguma coisa, aparece outro que dá problema Agora aconteceu comigo ali, né, eu já tinha arrumado uma vez, agora voltou a acontecer Só que é uma coisa que não acontece direto, né, sempre que acontece isso É que tá vazando o óleo ali no meu motor ali Eu não sei por que, né, sempre que acontece isso, cara Isso que me deixa mais, vamos dizer assim, de cara, que eu não consigo identificar por quê Eu sei que quando eu saio com o carro, a hora que eu encosto e ele para o carro, começa a vazar óleo Já aconteceu isso, que eu parar, vazar óleo ali em casa, né, para o carro em casa e começa a vazar Aí saio com o carro, vaza outro lugar, paro, por exemplo, no mercado, vou olhar embaixo ali do motor e não tem uma gota de óleo Então eu não sei o porquê que acontece isso Se vocês souberem por que acontece de ficar vazando óleo, às vezes sim, às vezes não Não esquece de comentar ali, deixa essa dica pra mim aqui também e pra qualquer outra pessoa que estiver assistindo o vídeo, né Pra gente acabar sabendo, porque, cara, é muito estranho Eu saio com o carro, ando bastante, paro, o carro, vaza o óleo Pego o carro de novo, saio, ando bastante, paro, o carro, não vaza mais o óleo Então eu não sei o que tá acontecendo Outra vez, muito tempo atrás, uns dois anos atrás tinha acontecido isso Eu mandei arrumar, né, e havia parado Agora voltou a acontecer aos pouquinhos Às vezes vaza, às vezes não Então eu não sei por que Eu vou levar pra fazer essa manutenção, né Quem acompanha o canal sabe que eu havia falado no vídeo anterior Que eu ia fazer pra pintar os para-choques, né Tanto o dianteiro quanto o traseiro Não defini a cor ainda, tá Dos dois para-choques que eu quero fazer Mas tô propenso a fazer eles de preto Mas, como acontece geralmente com quem tá criado antigo, né Sempre acontece um BOzinho em cima de outro Então eu vou deixar de fazer a parte estética que eu queria pintar os para-choques E vou fazer ali a questão do motor, esse vazamento Espero que não saia tão caro assim pra fazer o conserto, né Vou ter que levar no mecânico amigo meu ali pra ele dar uma olhada Vou explicar pra ele que às vezes vaza, às vezes não E às vezes vaza pouquinha, pouca coisa Algumas gotinhas só que você vê no chão E às vezes vaza um pouquinho mais Isso que é difícil de entender Se é uma coisa que vaza, vaza bastante, né Você já sabia que tinha um problema, era fácil de arrumar Agora eu não sei por que tá acontecendo isso Beleza, galera? Vou mostrar pra vocês aqui então agora Eu andei um pouco com o carro Vim parar aqui nessa rua Que vocês já conhecem Que eu sempre faço os vídeos aqui Que é mais calmo pra gente poder conversar, né Então eu vou ali mostrar ali no capô Vou erguer o capô, né Do carro ali Vou mostrar mais ou menos aonde que eu acho que está vazando E a gota de óleo que fica aqui no carro Vou esperar mais uns minutinhos Pra ele já abaixar um pouco o óleo E ver se vaza mais pra ficar mais evidente pra vocês Beleza, galera? Então se vocês souberem, cara Por que que vaza assim Já aconteceu com vocês também, né Às vezes alguém tá acontecendo isso também Teve uma solução pra resolver esse problema Comentem pra nós aí, beleza? Valeu! Então, galera Mostrando pra vocês aqui Não sei se vai conseguir pegar a câmera, né Mas eu acho que tá vazando bem lá embaixo Não sei se você consegue ver Abaixo da parte da correia Vem nessa parte aqui Acho que é aqui Que deve estar vazando Não sei se vai mostrar bem pra vocês Mas eu acho que é bem ali Não vou conseguir aproximar mais Mas só pode ser ali Porque fica bem em cima Aonde que tá a gota de óleo, né Achei que podia ser outro local ali Conforme eu paro o carro, né Eu consegui identificar que é bem ali mesmo Então eu não sei Que essa tem que ter aquela tampa ali Trocar alguma junta, né Se for alguma junta É mais tranquilo, né Agora se for outra coisa Eu já não sei Então se vocês souberem Que pode ser, né Eu acredito que seja alguma junta Deve ser estragado alguma junta ali Que une essas duas tampas ali Do motor, né E aí Tá vazando óleo por ali, cara Vou levar pro meu mecânico Dar uma olhadinha, né Pra gente ter certeza Vou mostrar pra vocês aqui A gota que faz de óleo, né Agora, ó Vocês vão conseguir ver Bem essa gota aqui, ó Bem na distância De que eu tinha mostrado pra vocês ali Até agora parece que vazou um pouquinho só Bem pouquinho Bem menos do que as outras vezes É... Acabei de parar Tinha parado no posto pra abastecer, né E eu tinha percebido lá Que eu parei no posto pra abastecer Fui lá, paguei no... Na loja que eu vendei Essa abastecimento no cartão E eu olhei embaixo Não tinha vazado, cara Achei muito estranho Não vazou nada Aí vim gravar o vídeo aqui Esperando Que vazasse, né Pra eu poder mostrar pra vocês Se não vazasse Eu não ia conseguir gravar o vídeo Então Vazou aqui um pouquinho de óleo Aqui, ó Tá aqui, ó Agora por que acontece De vazar sempre? É... Às vezes sim Às vezes não Desculpa, né Eu não sei dizer Se vazasse sempre essa quantidade aqui Eu já ficaria sabendo Que realmente tem um problema ali Que tem que consertar Urgente, né Mas agora eu não sei por que Que vaza aos poucos Às vezes não Não sei se é Conforme se eu andar mais com o carro Aparece que o óleo Afina mais Ele vaza mais E se andar menos com o carro Ele vaza menos Não sei se tem alguma coisa a ver com isso não Se vocês souberem Também deixar essa dica pra nós aqui Comenta aí, galera Beleza? Então fazendo esse conserto aqui Arrumando esse problema Com esse vazamento, né Faço outro vídeo Como o de prática aqui no canal Mostrando pra vocês Quanto que eu gastei E como que foi a forma de fazer o conserto Beleza? Valeu, galera Falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau